O local de trabalho é o espaço onde as pessoas passam grande parte do seu dia e, sem perceber, é exatamente ali que começam os problemas. Condições físicas inadequadas, falta de equipamento, de proteção individual, cobranças e, para piorar, a pandemia do novo coronavírus só agravou ainda mais as doenças ocupacionais. O médico do trabalho, Alexandre Pereira, notou que, durante a pandemia, os problemas psicológicos e ortopédicos têm sido os mais frequentes em seu consultório. Afastamentos por motivo de saúde, por motivo de doença, são por conta de problemas psiquiátricos e os problemas ortopédicos e os traumáticos. Basicamente, depressão, ansiedade, transtornos de humor, são por conta das cobranças, por conta da ansiedade, por conta dessa pressão da sociedade como um todo nos últimos tempos e piorado por conta da pandemia. E os ortopédicos são as lesões de esforço repetitivo, os problemas muito recorrentes, como força demasiada, posição, posturas viciosas. As doenças ocupacionais mais frequentes são lesão por esforço repetitivo, causada tanto pela mal postura no ambiente de trabalho, quanto pela repetição de movimentos. Doenças psicossociais, de ordem emocional, como a depressão ou a ansiedade devido à pressão constante ou cargas horárias excessivas. E o mais recorrente, problemas na coluna, causado pela postura inadequada. Vai depender muito da atividade profissional, do ambiente e o tipo de trabalho realizado. Mas, de qualquer forma, é importante realizar ações de prevenção às doenças ocupacionais, como hábitos saudáveis, um ambiente de trabalho adequado para executar as tarefas, exames periódicos e, principalmente, diálogo entre os funcionários e empregadores. A integridade física e mental reflete em índices menores de afastamento e melhora na qualidade de vida e bem-estar. Agência Rádio Web do Maranhão, Carolina Prazeres.